Olá meu querido aluno, bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento. Nesse vídeo agora é um vídeo bem rápido, eu só vou mostrar para você como você vai se afiliar aos produtos aqui na Eduz. Quando você faz o login, você cai aqui no seu painel e você vai vir aqui nessa opção, você vai clicar. Ele vai perguntar se é para confirmar, você pode prosseguir, você vai clicar aqui que sim. Pronto, então você vai cair aqui nessa vitrine de produtos e aqui você vai navegar e escolher o produto que você deseja promover. Você pode ver que aqui sempre tem a opção de ver mais, então você pode clicar nessa opção para exibir mais produtos. Aqui também você pode ver que pode clicar aqui para ver mais, tem essa barrinha aqui para rolar para o lado. Então você pode ver que tem várias opções. Aqui tem vitrines de produtos e aqui tem vitrines de afiliado. Aqui você pode ver alguma informação acerca de afiliados que mais faturam aqui dentro dessa plataforma. Tem aqui a área do afiliado, tem o Dashboard, minhas afiliações. Então os produtos que você já se afiliou, você pode vir aqui nessa opção aqui, área do afiliado, minhas afiliações. E você pode clicar aqui para ver links, por exemplo. Deixa eu clicar aqui, ver links. Pronto, e aqui você vai ver todos os links aqui, olha só, que o produtor ele disponibiliza para você pegar e promover. Aqui basta você selecionar aqui ou você vir aqui e copiar o link. E você pode fazer uma otimização nesse link através de um plugin, o PritLink ou até mesmo de um site chamado BitLink. Aqui você pode fazer essa otimização para o link ficar mais amigável, não ficar toda essa extensão aqui cheia de números aqui, olha só. Você pode fazer uma otimização com BitLink. Bom, então você pode continuar navegando aqui. Aqui tem produtos premiums. Aqui na vitrine, olha só. Para você se afiliar a um novo produto, por exemplo, digamos que eu quero me afiliar a esse produto aqui. Eu vou clicar aqui nele. Existem produtos que já vêm com a afiliação automática liberada. Então, você vai chegar aqui no produto. Se tiver afiliação liberada, basta você clicar. Olha só. Afiliação automática. Aqui está dizendo que é automática. Então, você vai clicar aqui. Afiliar-se agora. Clica aqui nos termos da política de concordando e enviar solicitação. Solicitação enviada com sucesso. Pronto. Aqui vem aqui em links. E já pode pegar o link, olha só. Eu posso vir aqui agora em área do afiliado. Minhas afiliações. E eu vou encontrar o produto que eu acabei de me afiliar aqui. Então, aqui está o produto que eu acabei de me afiliar. Caso eu deseje pegar o link, basta vir aqui nessa opção, como eu já mostrei aqui. E aqui tem os outros produtos que eu sou afiliado. Então, é assim que você vai escolher os produtos aqui dentro da plataforma Eduze. Também aqui nessa opção da Eduze, em links, você pode clicar aqui em links. E você vai vir aqui. Quando você clica aqui, ele vai abrir esse pop-up. E você vai navegar aqui. E o produto que você quiser, que você já se afiliou, ele vai aparecer aqui. Então, você vai navegar aqui. E vai, por exemplo, te ver aqui. E mesmo que vende. É um dos meus produtos. Eu vou clicar em confirmar. E aqui tem, nessa opção, quando o produtor ele disponibiliza uma página externa. Vai estar aqui nessa opção, produtor. Então, você pode pegar, aqui tem duas páginas. Basta vir aqui agora. Copiar o link. E pode otimizar com o Bitly ou com o Pretty Link. Você vem aqui nessa opção, aqui. Onde tem as opções de página. Vai ter essa opção aqui. Criador de URL. Você clica aqui. E aqui você pode colocar, por exemplo, de onde está vindo as vendas. A sua divulgação. Você pode colocar no Facebook. E aqui, conteúdo da campanha. Aí você pode colocar banda de promoção. Banda de bônus. Ou... Facebook. ADS. E você pode colocar um número. Para você saber que é de... Um determinado anúncio que você está fazendo. Que tem essa numeração aqui. Facebook. ADS. E assim, dessa forma. Veja que aparece aqui a URL. Olha só. Facebook. É isso aqui. E aqui, Facebook. ADS01. É isso aqui. Então... Quando você fizer uma venda. Se você estiver fazendo isso aqui. Então, você vai saber. De onde estão vindo as suas vendas. E com isso, você pode... É... E aqui você copia, claro. E depois você vai e otimiza o link. Em outro vídeo, eu vou mostrar como é que você faz a otimização. Então... É... Siga esse passo a passo. Salve um dos seus links com... A sua campanha. Se não for Facebook. Se for e-mail marketing. Você pode colocar... E-mail. E aqui... E-mail marketing. Ok? Então... Veja que ele muda aqui. É uma campanha de e-mail. E-mail marketing. Se você quiser, você pode ir e colocar a sequência também. Aqui você coloca... É... E-mail... E-mail marketing. E aqui você coloca a numeração. E-mail 01. Aí você vai saber que a venda veio através do... E-mail de número 1 da sua campanha. Que foi enviado. O próximo e-mail que você for enviar... Você pode pegar aqui, hein? No finalzinho. E mudar só isso aqui, hein? Você vai... Tirar esse número aqui. Aqui você não vai poder mudar. Mas se você copiar aqui... E você for em um bloco de notas... Você muda para... O 2. O terceiro e-mail você muda para o 3. E vai continuar... Rastreando as suas conversões. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.